Tem dias que eu acordo pensando em parar As lágrimas que rolam não consigo enxugar Tá doendo, machucado Fechei a porta do meu quarto, falei assim Senhor, me dê um abraço, eu preciso sorrir Tá doendo, machucado Clamando e buscando já começo a sentir O espírito de Deus falando como agir Levanta desse chão, você não pode parar Estou contigo na peleja, vamos lutar Tá triste meu filhinho, mas tu tem que adorar Ferido e abatido, mas tu tem que adorar Levanta desse chão, meu filho tem que adorar É adorando o filho pra vitória chegar É adorando que eu já começo a sentir O milagre de Deus na minha vida cumprir Quando eu estava ferido, ele me levantou Querendo desistir, mas a promessa chegou Tô adorando o nome dele que é santo e poderoso Ele é a minha rocha, meu refúgio e meu socorro Ele exalta, ele cura, faz do jeito que ele quer Se você estiver caído, ele coloca de pé Não pare, senão você vai cair Persista, sei que aí tem um Davi Sozinho na batalha não está Quem marcha contigo na sua frente é Jeová Não pare, senão você vai cair Persista, sei que aí tem um Davi Sozinho na batalha não está Quem marcha contigo na sua frente é Jeová Clamando e buscando já começo a sentir O Espírito de Deus falando como agir Levanta desse chão, você não pode parar Estou contigo na peleja, vamos lutar Tá triste meu filhinho, mas tu tem que adorar Ferido e abatido, mas tu tem que adorar Levanta desse chão, meu filho tem que adorar É adorando o filho pra vitória chegar É adorando que eu já começo a sentir O milagre de Deus na minha vida cumprir Quando eu estava ferido, ele me levantou Querendo desistir, mas a promessa chegou Estou adorando o nome dele, que é santo e poderoso Ele é a minha rocha, meu refúgio e meu socorro Ele exalta, ele cura, faz do jeito que ele quer Se você estiver caído, ele coloca de pé Persista sem cair, tem um Davi Sozinho na batalha não está Quem marcha contigo na sua frente é Jeová Não pare, senão você vai cair Persista sem cair, tem um Davi Sozinho na batalha não está Quem marcha contigo na sua frente é Jeová Não pare, senão você vai cair Persista sem cair, tem um Davi Sozinho na batalha não está Quem marcha contigo na sua frente é Jeová Não pare, senão você vai cair Persista sem cair, tem um Davi Sozinho na batalha não está Quem marcha contigo na sua frente é Jeová É Jeová Não pare, você vai cair Não dá, senão você vai cair Então eu ouvi depois